Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nantes Vandesca, agora eu sou cabo de novo e jornalista, é, então conta de mim não. Hoje são 7 de 1 de 2022, estou aqui na cidade de Porto Nacional, vem aqui próximo a drogaria Brasil, olha aí, pega aí meu filho, do lado da Peneltins, olha aí meu filho, pega lá o nome lá em cima, Peneltins. O que que acontece aqui? Olha aqui a bagaceira, isso aqui ó, isso aqui nós estamos reclamando o mosquito da dengue, o mosquito da dengue, mas aqui em Porto Nacional parece que não tem prefeito. Olha a bagaceira aqui ó, olha a água cera que é aqui e os moradores me chamam lá porque parece que aqui não tem imprensa para mostrar a verdade ó, olha lá, tem até os carros lá para passar, tem medo de passar para matar lá, tá aí ó. Vem aqui meu filho, olha a bagaceira que é aqui, as águas aqui estão tudo inundadas, o povo não consegue nem alugar mais a casa. Olha aí ó, pega lá, pega lá, olha lá, olha a bagaceira, então, é, pega pra trás meu filho, então, tá aí ó, é um perigo, é um perigo, é um perigo isso aqui, vai lá, vai lá de passar aí, vai lá, os carros passar aqui, isso aqui ó, reclama do mosquito da dengue, cadê a prefeitura para resolver essa situação aqui? Tá entupido, cadê, não tem esgoto não para tirar essa água daqui e a água descer, olha os esgotos que estão entupidos aí. Olha a situação, olha a caminhoneta lá, pega lá meu, pega lá a caminhoneta lá, pega lá, parece que não tem prefeito nessa cidade, parece que não tem vereador para cobrar de prefeito, eu vou ser sincero rapaz, mas tem uns vereador para mim que não vale nada, e tem uns prefeito que só é alguma merda porque os vereador é vagabundo, viu, que fica calado, tá aí ó, pega lá meu filho, pega lá, olha os carros passando, pega lá aqui, pega aqui, tu tá rindo, tu passa aí do lado do prefeito, tá aí do lado desse povo aí, vai passar, olha lá, olha lá meu filho, olha lá meu filho, vai lá meu filho, olha lá meu filho, opa, olha lá o que tá rolando, olha lá, pega lá, pega lá, olha lá, olha lá, aqui é dificuldade, aqui para passar essa travessinha aqui, aqui é em Porto Nacional, aqui é no Porto Nacional, olha lá, olha a dificuldade que é para o povo passar aqui, olha lá, aqui é em Porto Nacional, o trem da fé é aqui em Porto Nacional, pega lá meu filho, pode vir, pode vir, pode vir, vem aí, tá quase lanche aí, né, tá feio, né, então tá aí pessoal, os moradores, que é a solução da prefeitura de Palmas, e a cabra vai, de Porto Nacional, a cabra vai berrar, eu acredito que aqui não tem malandra não, aqui nessa prefeitura, só tem homem sério, que Deus te dá em dobro, viu prefeito, que você tem feito pelo povo em nome de Jesus.